Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar volante que segundo as últimas informações Já fechou um pré-contrato com o Botafogo para ser reforço A partir de 2023 estamos falando de Marlon Freitas 27 anos de idade que está jogando pelo Atlético Goianiense Chega só em janeiro para ser mais um reforço alvinegro No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador Nessa temporada vamos comparar com o atual elenco do Botafogo Ver sua movimentação dentro de campo, histórico, na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o likezinho, compartilhar com a galera E claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar com o nosso cupom O FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo Beleza? Agora sim, dei os recadinhos, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Marlon Freitas Na atual temporada, a temporada de 2022 Lembrando, mais uma vez que ele tem 27 Anos de idade, 1,85m E está jogando pelo Atlético Clube Goianiense, o Dragão Nessa temporada, vamos lá 42 jogos em 2022 40 deles como titular 7 gols marcados e 6 assistências Números excelentes Para um volante, né pessoal 13 participações diretas para gol Ainda deu uma pré-assistência 21 passos para a finalização Desperdiçou a posse de bola em média 6,2 vezes A cada 90 minutos Desperdi... é, recuperou, desculpem A posse de bola 7,1 vezes A cada 90 minutos Daqui a pouco a gente vai entender o que significa esse número Para um volante Ganhou 31% das disputas de bola por cima Que não é tão animador, né pessoal Um jogador de força física De boa estatura, 1,85m Está numa posição que está sempre Disputando jogadas aéreas Podia ter um desempenho um pouco melhor aqui Nesse fundamento, desculpa Tomou 6 cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez O Marlon Freitas Nessa temporada Torcida Alvinegra Conta pra mim nos comentários O que vocês acharam dos números Do jogador Claro que eu vou trazer mais informações Vou dar a minha opinião Mas antes da gente continuar o vídeo Eu sei que vocês adoram a promoção Um descontinho Então corram lá na Centauro Galera, porque está rolando O nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% Dê desconto em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Tem muita coisa legal do Botafogo Estão chegando aí os novos uniformes Vai tudo Ter o nosso cupom Vocês vão poder aproveitar Eu vou deixar o link na descrição Tá bom? Voltando pro jogador Nessa temporada De 2022 Sempre lembrando Pessoal Esses números que vocês estão vendo A galera que estiver chegando aqui Em janeiro Em dezembro Quando a negociação for anunciada É que são números referentes a julho Tá bom? De 2022 Mas nesse momento Nesse contexto Agora O Marlon Freitas É o principal jogador Do Atlético Goianiense Já há duas temporadas Um grande protagonista Dentro do elenco Do Dragão Titular absoluto Sempre que tem condição de jogo Entra em campo Foi reserva apenas duas vezes Poupado Ao longo da temporada Muitos gols Muitas assistências Nada pra reclamar Do jogador Tecnicamente Se ele mantiver esse ritmo Nesse momento Que o Botafogo fecha o contrato Ele é Está vivendo uma grande fase Tecnicamente Fisicamente Ele vai entrar em condições Igual a todo mundo No ano que vem Depois de uma pré-temporada Então A não ser que ele tenha uma lesão Nesse meio do caminho Nada a se preocupar Quanto a isso Tá bom? Nível de função Posicionamento Dentro de campo Eu acho que todo mundo Já conhece mais ou menos O Marlon Freitas Já imagina Como ele pode performar Como ele pode se movimentar Dentro de campo Mas eu chamo na tela mesmo assim Pra gente poder Seguir o nosso padrão Mapa de movimentação Mapa de calor Do Marlon Freitas Ele é praticamente Um segundo volante Pode ser um terceiro homem De meio campo Até atuando Com mais liberdade Vocês percebem Como ele ocupa bastante As duas intermediárias Tanto a defensiva Quanto a ofensiva Ele não é mais aquele Cão de guarda Aquele cara que fica só marcando Tem até um número interessante Nas recuperações Da posse de bola Dada a sua característica É um cara Que eu acho que vai agregar Até mais no momento Com bola Do que sem bola Pro Botafogo É um jogador que tem Finalização de média distância É um jogador bem alto Invade a área Pra concluir também Em bola alta Principalmente É um cara que tem Uma boa condução de bola Tem força física Então é um jogador Pra agregar como volante Mas não como aquele Volante defensivo Um volante que sai mais pro jogo Que oferece opções No campo de ataque Tá bom? Teve a questão Das recuperações Na posse de bola A gente viu os números Lá no começo 7,1 A cada 90 minutos Em relação ao atual elenco Do Botafogo O que representa Esse número Tá acima ou tá abaixo Dos jogadores que tem Atuado no meio campo Alvinegro Pra tela Pra gente conferir Comparador estatístico Aqui do canal Da FBTV Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Marlon Freitas Estou comparando Com quatro meio campistas Que tem atuado Pelo Botafogo Na temporada De 2022 A gente percebe Pessoal Que o Marlon Freitas Não tem um número Ruim De recuperações Na posse de bola Porque ele é um cara Bem mais ofensivo Que praticamente Todos esses Que estão aí no quadrinho Fica abaixo De todo mundo Mas não é pra se preocupar Tá pessoal O Luiz Zoyama Até um cara Que tem muita qualidade Com a bola no pé Também Mas ele se posiciona Mais atrás No campo de jogo O Del Piaz É mais defensivo O Kaique Até já tá machucado Também é um jogador Com mais característica Defensiva Do que o Marlon Freitas Talvez o Patrick de Paula Seja um exemplo Mais parecido Com o Marlon Freitas A nível de função Dentro de campo De característica Até físico O Patrick de Paula Tem até performado bem Nessa questão Das recuperações Mas no Botafogo Eu creio que o Marlon Freitas Não vai ter tanta liberdade Não vai ser tanto O cara do meu campo Como é no Atlético Goianense A tendência é ele dar Uns passinhos pra trás Dentro de campo E até melhorar Esse número Das recuperações Na posse de bola Mas tá aí O comparativo Pra quem quer ver Com jogadores Que já estão atuando Pelo Alvinegro Tá bom? Beleza Temporada de 2022 Até julho Como eu estou gravando Aqui o vídeo Vimos tudo Sobre o atleta Mas E nas outras temporadas Jogou também No Goiânense Esteve no Xará Paulista O Botafogo de Ribeirão Preto Começou pelo Fluminense Passou também Pelo Criciúma Como vem sendo A carreira do jogador Será que ele tá no viés De evolução? Vamos ver a resposta na tela Mais uma vez Mais uma artezinha Pequeno histórico Na carreira Dos últimas quatro temporadas Dermalo Marlon Freitas Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2018 Ele inicia pelo Fluminense Ele é bem queimado Pela torcida do Flu Ele tem um erro capital Num jogo de Copa do Brasil Que o Fluminense acaba sendo eliminado Acabou o clima pra ele No Flu Foi emprestado Pro Criciúma Fez 31 jogos 19 como titular Pelas duas equipes Marcou dois golzinhos Os dois pelo Criciúma E não deu Nenhuma assistência Vem 2019 Atuando pelo Botafogo De Ribeirão Preto Do início ao fim Do ano Faz 48 jogos 44 Como titular Três gols marcados E sete assistências Aqui ele já começa A viver dias de protagonista Na equipe Onde estava atuando E a partir de 2020 Começa sua trajetória no Dragão 50 jogos 48 como titular Dois gols marcados Quatro assistências Vem 21 43 jogos 40 Como titular Três gols marcados E seis assistências Então galera Desde que ele deixe o Fluminense Definitivo Olha lá em 2019 Do 18 foi emprestado 19 já não pertencia mais ao Flu Por equipes Claro Com uma pressão bem diferente Do Fluminense Porque ele vai encontrar No Botafogo agora Mas Sendo sempre protagonista Com alta minutagem E bons números ofensivos Inclusive Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Marlon Freitas Pra reforçar o Botafogo Bem galera Se Marlon Freitas Que vestiu a camisa do Botafogo Lá em 2023 For o mesmo Marlon Freitas Nas últimas três, quatro temporadas É um cara Que vai chegar Pra ser um ótimo reforço Pro Botafogo A gente não sabe Como é que vai estar O nível do elenco alvinego Na temporada que vem Mas se fosse no contexto atual Por exemplo Estaria chegando Eu acho que pra ser titular Desse meio campo Mas no barato No barato Vai ser um bom Coadjuvante Um jogador de elenco Que vai ter um bom papel Ao longo da temporada A única questão Que a gente pode botar em dúvida Do Marlon Freitas Que ele vai voltar Mais uma vez Jogar por uma equipe De grande expressão Do nosso futebol Pelo Fluminense Não deu muito certo Bem que ele era bem jovem ainda Mas sentiu muito O peso da camisa Quando falhou na Copa do Brasil Em 2018 Desmoronou completamente Como atleta do Flu Depois por outros clubes Ele conseguiu se desenvolvendo Teve mais espaço Menos pressão Um pouco mais escondidinho Conseguiu mostrar O seu futebol lá da base Porque na época de base O Fluminense também Era um jogador Que era bem cotado No cenário dos meninos Lá de Xerém Então assim Se voltar pro Botafogo Chegar ao Rio de Janeiro Chegar ao Botafogo Sem sentir a camisa Voltando a jogar Pra um protagonista Do nosso futebol Ele levar Como também levando As últimas temporadas É um ótimo reforço É um cara que tem muito A agregar Força física Qualidade Com a bola no pé Faz aquele homem de transição Ele é em condução de bola Aparece na área Pra finalizar Cobra pênalti Também fez muitos gols de pênalti Essa temporada É um cara que agrega muito Ao elenco do Botafogo Então aprovo Gosto muito Dessa contratação E gosto que o Botafogo Já está pensando em 2023 também Fechando pré-contratos É uma ótima forma De você economizar Já começar o ano que vem Sem acontecer o que aconteceu Esse ano Ele tem que montar Tudo às pressas Então gosto muito Do formato de negociação Baratinho também De graça E do jogador que está chegando Indo pra 2023 Beleza? Falei a besta Agora quero saber de você Torcedor Se gostou Se não gostou Dessa contratação Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Na meta nacional Pequenas fantasias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet nacional Aqui dá jogo